Morreu na manhã de domingo no Hospital Márcio Cunha, em Patinga, a segunda vítima de um gravíssimo acidente na Avenida Tabajara, em São Sebastião do Anta. Duas pessoas em uma moto foram atingidas por um carro em alta velocidade. O garupa da motocicleta, Tiago do Carmo Silveira Silva, morreu no local da batida. Guilherme Luiz Fagundes foi socorrido para o hospital com vários ferimentos. Infelizmente, não resistiu às cirurgias. Os dois tinham 20 anos. O condutor do carro fugiu, abandonando o veículo, um pouco afastado do local do acidente. A perícia da Polícia Civil constatou que havia forte cheiro de bebidas alcoólicas dentro do veículo. Ainda segundo o boletim de ocorrência, existe forte indício de que o motorista tenha feito uso de bebidas alcoólicas. Guilherme estava internado desde o dia do acidente, na noite de sexta-feira.